EMF-10 Extrusora Multifuncional Corpo em aço SAI-1020 Proteção em aço inox 430 Acabamento em pintura epóxi mais resistente e higiênico Associação em pódio roses Para preparar, sovar, laminar e modelar massa de espaguete, fino, médio e grosso, talharim, anholine, macarrão torté, biscoitos e moer carnes. Legenda por Sônia Ruberti Sistema rápido de troca de função Molde para quatro tipos de biscoito Amassadeira para pão, cuba em aço inox Sistema prático de remoção da pá que facilita a limpeza Molde para pão, cuba em aço inox Molde para pão, cuba em aço inox Molde para pão, cuba em aço inox Moedor de carne Corpo em ferro fundido e estanho Bandeja em aço inox Molde para pão, cuba 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 em aço inox